O vento balançou meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Aleluia O vento balançou meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Não temo mais o mar, pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Aleluia Oh glórias a Deus Meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Este é um dos louvores prediletos da minha esposa Minha esposa gosta muito desse louvor Então, eu espero que vocês gostem também Que vocês estejam adorando a Deus Juntamente com o irmão José Iris Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês Estejam, se vocês gostarem Não precisa comentar ou compartilhar Ou se inscrever se não gostar Combinado? Mas se vocês gostarem dos louvores Que o irmão José Iris adora a Deus Estejam como sempre comentando Compartilhando Dando aquele joinha, abençoando Para que o YouTube recomende para mais pessoas Combinado meus irmãos E o nome do Senhor será glorificado para sempre Aleluia Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Aleluia 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 Até o próximo vídeo Se o nosso Deus Permitir meus irmãos Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Tchau povo de Deus Combinado Amém.